Olha, uma pareinha de burro aqui, olha. Isso aqui é um burro, não, é um jeguinho, né? É, é fêmea, duas, é? Olha, duas, isso aqui é fêmea no carro, olha. Meu amigo, é para vender elas, não. Viu? Vende, é? Ou não? Vende não. Vende não. Olha que pareinha, é duas fêmeas. É. Aí você acha melhor do que boi? Melhor para andar, é. É mesmo, é? É melhor para andar. É que o boi é mais lento, né? É, isso aqui é o da Rafa. Tá sério, obrigadão aí. Valeu. Olha, só o ouro aqui. Então, pessoal, eu estou chegando aqui na feira aqui, onde vende cavalo aqui. Aqui, os cavalos aqui é pouco, aqui em Dojacho. Mas mesmo assim, eu vou procurar saber se tem algum para vender aqui. E lembro para vocês que a feira aqui acontece às quarta-feira, ó. Direto pelo canal do Tinga Tzio. Peço que vocês ativem aí, vocês vêm para receber as notificações. É. Olha, esse cavalo de dez mil aqui para vender, ó. Cavalo bonito. É direito. É direito a ele, né? É direito. É o bando bom e conferido. Quarto de milha, mangalaga ele? É, mestiço quarto de milha. Mestiço quarto de milha aqui, ó. Dez mil. Olha, é armado. Oi? Esse cavalo aqui botou onze, mas não quim não. Só vende por dez. Tá certo. Olha, ele só vende por dez. O rapaz colocou onze e ele não vende. Só vende por dez. Tá certo. Isso aí, ó. Quer deixar o teu contato? Rapaz, eu estou sem telefone. Quero ver se eu vim do cavalo para comprar um telefone. Tá certo. Beleza. É isso aí, ó. Se você quiser me encontrar é só na feira mesmo. Só na feira. Isso aí. Muito bom isso aqui, ó. Quando a mulher deixa eu vir. Tá certo. Valeu, menino. Obrigado aí. E esse aí, para vender? É uma égua? É uma égua. Qual o prato de essa égua? Está vendendo. Essa égua para vender por mil. Quanto? Mil. Mil? Ó, essa égua para o mil. Baixeira ela. Mil com a porinha ali, ó. Ah, é mil com a porinha. Tem uma porinha, né? Isso aí, ó. Mil reais. Saiu com aquela porinha ali, ó. Tudo bom, rapaz? É para vender isso aqui? É não, é não. É não? Ah, tem uns que não é para vender não, né? Ó, mil reais com essa porinha aí, ó. Bom mesmo. Só tem esse aqui, ó. Hoje. Só esse. Já vendeu, moleque. Ah, certo. Já vendeu. Já vendeu. É isso aí. Opa, vendeu. Está vendendo isso daqui, é? Vê lá aí. Opa, rapaz. Primeiro. É uma égua? É uma égua. E o preço, essa égua? Essa égua. Eu apanhei ela de mais rocidora aí, me invenciono a entregar ela e aquela outra ali. Aí eu não estou para vender aqui não, sabe? Ah, sério. Ah, só para buscar. Eu troquei aí e vim buscar ela. Ah, entendi. Essa daqui, aquela ali também é tua, né? Essa amarela. Ah, amarela. É a de aqui. Está certo. Beleza, valeu. Isso aí, está certo. Eu vim só buscar, eu trouxe um cavalo. Olha, pessoal. Animais aqui referem assim, cavalo. E égua aqui é pouco para vender, viu? Tem muito não aqui. Olha que burra arrumada isso aqui, olha. Fazendeiro, compra essas duas aqui, hein? Meu amigo. Essas duas aí é barato que nem bula. Barato que nem bula aqui o preço, olha. R$ 60,00. R$ 60,00. É. Ah, R$ 60,00 aqui, essas duas aqui, olha. R$ 62,00. Não parei, rapaz. E essa que está montada, estou vendo também? Não vendo não. Essa não está renda não. Está certo. Está para ter regado. Isso aí. Valeu, muito obrigado aí pela informação. É ele mesmo, olha. Olha. Fala, fazendeiro. Ei, mano, eu remacho. Esse de hoje aqui é teu? É nosso. É égua ou cavalo? Uma égua e um cavalo. Esse aqui é um cavalo? Um cavalo. Esse aqui qual é a raça de quatro de milho e manga larga? É o manga larga. É o manga larga ali. Manga larga. Está quanto é ele? R$ 5.500. R$ 5.500. Olha. R$ 5.500. Vou lá arrumar isso aqui, olha. R$ 5.500. R$ 5.500. Esse cavalo aqui ali é baixeiro? É, é baixeiro. Baixeiro. R$ 5.500 para esse pedido. R$ 5.500. Ele já fez a segunda? Já igualou. Ah, já igualou, né? Certo. E essa égua? É a guia de esteira aí. É a guia de esteira aqui. Está de quanto ela? R$ 6.000. R$ 6.000. Rapaz, é um casal, né? Bem pareado. É um casal bem pareado aqui os dois. É de maravilha, ela gosta. Olha, veio de maravilha. É a baixeira aí? É de esteira, não. Ah, sim, é. Aí mesmo, é. Esteira. É arrumada também, bem feita, ela. De nada. É. O que é que chama o teu contato? 981 29 60 27. Você é o? Daninho da Maravilha. Daninho da Maravilha. Olha aí. Só ligar e fazer o meu negócio. Ligeiro. Falou, Daninho. Vai com Deus. Falou, muito obrigado aí, ó. Muito top. Coisa boa, amigo, aí, ó. Aqui, direto pelo canal do Kinga TV. Essa aqui é para vender, campeão? Qual o preço dela? 800. 800. É uma régua? 800. E a branquinha lá? Qual o preço? 600. Oi? 600. 600. 800 e 600 aqui, ó. Essa branquinha aqui é 600. 600. Aqui é só o ouro aqui, ó. Para vender no preço mesmo, aqui, ó. É o Daninho da Maravilha. É, Daninho da Maravilha. É, gente. Vem com uns aqui, mas não é para vender, não, ó. Só para passear mesmo, aí, ó. 12 e 500, porra, o Daninho da Maravilha. Aí, aqui é, aqui é só o ouro. É para vender, meu amigo, esse? É para vender. Olha, olha. Qual o preço desse aqui? Eu peço 10. 10? É. Qual a raça dele? Quarto de milha. Quarto de milha. É uma burra. Ah, é uma burra? É. É de corrida. É. Olha aí, ó. Outro top mesmo, aí, ó. Para tudo que dá aí, uma gota de gola, dá uma gota de gola aí. Ô, gentileza aí. Olha, fumada, hein. Nossa, aí. Tá ligeira, pessoal. Vale quanto? Fazendeiro, quer deixar o Guto em contato? Eu estou sem contato, meu amigo. Tá? Tô. Tá certo. Não estou obrigado aí pela atenção aí, viu? Beleza, valeu isso aí. Eu vou com esse rapazinho para vender também esse cavalo. Para vender também esse cavalo, meu amigo? Tá custando quanto ele? Seis. Seis mil. Baixeiro? Não. Não? É de corrida? Seis. Certo, olha aí. Seis mil. É de corrida isso aqui, ó. Oi? Vai vender também. Tá, vai vender também. Tu tem um contato para deixar? Telefone? Não. Tenho. Não. Acabou isso aí, viu? Da hora. Tá bom anunciar, né? É verdade. Com certeza. Da hora. Só vai ficar mais difícil por causa que não tenha um contato, meu. É. Tivesse um contato. Eu tô sem contato agora. É. Tivesse aí seria bom mesmo. Mas assim mesmo, né? Valeu, meu amigo. Valeu. Muito obrigado aí pela atenção. É isso aí, ó. É sério. Só que a feira aqui de cavalos aqui são... Não tem muitos cavalos, também são poucos, viu? Opa! Beleza. E aqui é assim. Você quer comprar, quer vender, fique ligado no canal do Tinga de Zil, beleza? Aí aqui é só hora. É... Uns anos atrás a feira aqui era muito boa. Pra cavalo, tinha bastante, viu? Mas agora... Os cavalos são poucos. É igual na cana da ficha também, viu? Não chega muito, não. Pouco mesmo. Ó ele, rapa! Tamo junto, ele estrada. Cadê os cavalos? Tem não? Tem aquele carinho ali. Quatro, presta aquele. O preço é a combinar. É a combinar? Sério. Esse aqui, o preço é a combinar aqui, ó. O que o rapaz tá falando. É isso aí, ó. Aqui direto pelo canal do Tinga de Zil. É ele mesmo, ó. É ele mesmo, ó. É mesmo? É. Dá uma beleza aí, ó. Aí que eu sou avô, rapaz, ele já vendeu, cara. Já vendeu? Já. Aí, vendeu rapidinho. Rapidinho. Beleza, valeu. É isso aí, ó. Tá certo. É pra vender, tio? É não, né? É isso aí, ó. Tá certo. É isso aí. Só pra passear mesmo, né? É. E vamos aqui, ó. Aqui é só o ouro aqui. Direto pelo canal do Tinga de Zil. É pra fazer essa porinha? Qual o preço? 1.100. Ó, aqui é 1.100 aqui, essa porinha aqui, ó. 1.100. Essa aí é bacheira aqui. Bacheira, qual? Essa aí é bacheira também? É. Qual o preço dela? 1.500. 1.500 isso aí, ó. Parece que ela tá abuchuda. Tá, tá já pareindo já. Ó, tá quase pareindo. Valeu, muito obrigado aí. Boa sorte, hein? Isso aí, ó. Aqui, se você quer comprar, quer vender, fique ligado no canal do Tinga de Zil, ó. Aqui é só ouro. Esse aí, tem muitos cavalos aqui também, ó. Os cavalos ficam aqui, o pessoal vem com o gado. Aí, deixa os cavalos tudo aqui, ó. Aqui no currado do gado, aqui no riacho. Direto pelo canal do Tinga de Zil. Aqui você curte, compartilha e comenta, beleza? Lembrar pra vocês que a feira aqui acontece às 4-feiras, ó. Se você quer comprar, quer vender, fique ligado no canal do Tinga de Zil. Porque aqui é só ouro. Na feira do dois rachos. Canal do Tinga de Zil aí, ó. Nesse momento, agora eu vou finalizando pra vocês um ótimo dia. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, beleza? Aí é só ouro aí, ó.